E aí galera do Central HQ, esse vídeo rapidinho pra vocês. Já entrou em pré-venda o novo lançamento da editora Pipoca e Nankin e nós estamos falando de mais um Chabotet. Essa publicação é Henri Desiré Landrou, não sei se essa é a pronúncia correta, é um nome em francês. Basicamente ela é baseada na história de um serial killer que existiu realmente na França no início do século XX. Ele era um estelionatário, um malandrão, que acabou se aproveitando das viúvas dos soldados mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Uma publicação que está com 30% de desconto, está de R$ 79,90 por R$ 55,00, algo assim. São 148 páginas em papel offset. O link está na descrição e Chabotet até agora, dos três lançamentos da editora Pipoca e Nankin, eu não me decepcionei, eu estou bem curioso pra ler essa obra, até porque eu gosto bastante de histórias que envolvem serial killers, thrillers policiais, alguma coisa na vibe aí do suspense, do mistério. Eu gosto bastante. Vamos ver o que é essa publicação aí. Então já está em pré-venda, 30% off, galera. Se você for fazer suas compras, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço pra todos vocês e fui!